Onde estou com sal da Índia me arrefez Eu perdi a placa e eu andei solta E eu tava no cão e até salva-me Joga na música! E ela faz a planta e me pinta Tudo já faz tempo, olha o quê? E chegou no ar Joga na música, tá aqui fora, vai! E nem o ar nasce Que a violência na vida tem Termina aqui Eu tenho que ser sensação Tem quando ouvir, fazer E o ator eu vou me arrefez E nem o ar nasce Onde o que dizia eu vou estar com ti Volta pra mim, bebê! Você quer de volta? Quero? Joga para onde? Joga no ar E ela faz a planta e me desgrava Já faz tempo, olha o quê? E chegou no ar E nem quando eu vi a fiel pela secreção Trevi a ser, meu Deus, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu Nem quando eu vi, fez eu, e o lado levou o vento Nem quando eu vi, fez eu, e o lado levou o vento Que o meu Deus, o céu, 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 o céu! Quatro, o céu, o céu, o céu, o céu! E ela já trago e estrago já Mas tempo ó, chegou o ar Vamos lá, cantinho E nem quando eu vejo a vida pela primeira vez Tremia assim, meu Deus dá sensação Nem quando eu vejo a vida pela primeira vez Tremia assim, meu Deus dá sensação Agora acho que eu vou cantar muito pesado